Um grande sinal apareceu no céu Uma mulher vestida de sol Levava no ventre um filho varão Que foi arrebatado para junto de Deus Quem é esta que avança como o sol Brilhando como a lua coroada de estrelas Terrível como os anjos em sinal de batalha Temida em toda a terra a rainha do céu E houve então no céu uma grande batalha O anjo Miguel derrotou o dragão E antiga serpente foi banida para as trevas E a sua cabeça esmagada por Maria Quem é esta que avança como o sol Brilhando como a lua coroada de estrelas Terrível como os anjos em sinal de batalha Temida em toda a terra a rainha do céu Quem é esta que avança como o sol Brilhando como a lua coroada de estrelas Terrível como os anjos em sinal de batalha Temida em toda a terra a rainha do céu Brilhando como o sol Com a lua coroada de estrelas Temida em toda a terra a rainha do céu E a sua cabeça é a terra a rainha do céu E a sua cabeça é a terra a rainha do céu Amém.